Nos 115 anos da imigração japonesa, relembramos os japoneses do peixe. O primeiro e mais famoso é Kazoo. Kazoo estreou no torneio início de 1986. Posteriormente jogou no time profissional, mas brilhou mesmo em 1990, quando desequilibrou num clássico contra o Palmeiras. Kazoo está em atividade até hoje. Musashi Mitsushima. Chegou ao Brasil para atuar no São Paulo, indicado por nada menos que Pelé. Pelé, é, isso mesmo, Pelé. Sua história e sua trajetória no país do futebol inspirou a criação do mundialmente famoso anime Capitã Tsubasa. Super campeões. 1, 2, 3, coloca o japonês. Gritou a torcida nas arquibancadas da Vila Belmiro, atendida pelo técnico Emerson Leão. Em seu primeiro toque na bola, Maisono marcou um gol contra a portuguesa. A comemoração é folclórica. Ele mandou a torcida ficar em silêncio. Tomo Sugawara foi o quarto japonês com a camisa do Santos. Ao ser substituído, Jorginho jogou a braçadeira na direção do japonês. Sugawara meteu a faixa no braço e virou capitão do Santos.